Bom, durante todo o mês de julho, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o IDFlorBio, está com a Operação Verão 2023 na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do estado. Será mantido ali um bloqueio de 3 quilômetros da faixa de areia da praia para garantir a proteção das tartarugas marinhas e outras espécies. A barreira vai impedir a passagem de veículos automotores pelo local. Crianças e adultos podem acompanhar o trabalho dos técnicos durante a execução dele. O IDFlorBio reforça que nas próximas semanas é esperado o nascimento de 9 tartaruguinhas. Que legal, Salinas tem sido um berçário para essas tartaruguinhas.